A minha preocupação é, primeiro, com o ativismo político da Suprema Corte do país, que está judicializando demais e julgando nos altos de menos. Desculpem, não se trata de falta de respeito à Suprema Corte, mas da mesma forma como a Suprema Corte interfere nas atividades da instituição que eu pertenço, eu tenho que, por autoridade e pelo mandato que eu tenho, representando mais de 3 milhões de eleitores do meu estado do Rio Grande do Sul, é também responder à altura de minha contestação e de minha insatisfação com muitas das coisas que estão acontecendo na Suprema Corte do país, que recusaram a impressão do voto na urna eletrônica, que pensam que foi um desserviço à democracia. Então, eu posso falar sobre essas coisas. Também espero que eles não mudem a questão da prisão em segunda instância, que confirmaram em 2016 e agora estão ameaçando a derrubar esse princípio que foi estabelecido em 2016, a mesma Corte Suprema. Então, que segurança jurídica é essa que nós temos quando criamos uma lei da ficha limpa e não sabemos, inclusive, se essa lei vai prevalecer ou não. Então, as instituições que deveriam funcionar com equilíbrio, equipotência de poderes, equilíbrio entre poder executivo, legislativo e judiciário, não, o judiciário está se sobrepondo às nossas decisões, o executivo nos entope de medidas provisórias, desequilibra a nossa relação institucional e nós o que fazemos aqui, o Supremo derruba, como foi a cláusula de barreira. Na criação de partidos agora, todos os ministros estão assim, se arrependeram do que fizeram no passado, mas na justiça não pode se arrepender, tem que tomar uma decisão correta, pensando na consequência que aquela decisão vai ser para o país, para a democracia, como foi o caso da cláusula de barreira. Deixaram alimentar aí a criação de várias, dezenas de partidos políticos que estão custando quanto para o cidadão brasileiro, porque hoje é o fundo partidário que regula o financiamento público de campanha. Outro tema que a justiça eleitoral também se intrometeu para tomar uma decisão. Então, eu fico muito, digamos, frustrada e decepcionada que talvez algumas, essas decisões tenham uma composição de uma turma muito preocupada em defender bandidos ou defender corruptos e menos preocupada com a cidadade que está pagando essa conta. Vi outro dia um ministro da Suprema Corte ponderando, imagina, num debate lá interno, imagina, não precisa submeter ao constrangimento do governador Sérgio Cabral, ex-governador, vir com algemas amarrado, caminhando. Será que esse magistrado não pensou nas milhares de pessoas que nos hospitais do Rio de Janeiro morreram nos corredores do hospital ou por falta de atendimento na frente do hospital ou que deixaram de receber atendimento médico ou o seu medicamento? Não pensaram nisso? Não pensaram no cidadão? Quem é que vai pagar essa conta de gestores irresponsáveis que fizeram corrupção? Então, eu lamento que os senhores ministros e as senhoras ministras não olhem para a sociedade que está pagando pesadamente uma culpa muito grave.